E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O pêssego emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. O pêssego é muito consumido no Brasil e há sempre essa dúvida se o pêssego emagrece ou engorda. Veja essa análise completa. Quem não gosta de uma fruta suculenta, saborosa e nutritiva, como o pêssego? O pêssego tem sido cultivado há séculos. Esta deliciosa fruta é nativa da China, onde é considerada um símbolo de imortalidade e amizade. Rico em vitaminas, minerais, antioxidantes e outros conteúdos químicos, os pêssegos são muito parecidos nutricionalmente com outros membros da sua família, como as ameixas, nectarina e amêndoas. Benefícios do pêssego para a saúde. O pêssego faz você se sentir satisfeito e impede que você coma demais. Um pêssego contém apenas 50 calorias. Benefícios do pêssego no combate ao diabetes e obesidade. Essa suculenta fruta tem compostos bioativos que podem potencialmente lutar contra diabetes e outras doenças relacionadas à obesidade. Benefícios do pêssego por manter a pele saudável. A vitamina A e vitamina C presentes no pêssego fazem desta fruta um grande hidratante natural que ajuda a regenerar o tecido da pele. Curiosidade. Você sabia que os compostos encontrados no caroço do pêssego são muitas vezes usados em cosméticos? Benefícios do pêssego contra a queda de cabelo. Os caroços do pêssego têm nutrientes importantes que reduz a queda de cabelo e possuem efeito positivo sobre o couro cabeludo. Benefícios do pêssego contra o estresse. O pêssego colabora para reduzir a ansiedade e o estresse. Alguns especialistas em nutrição referem-se ao pêssego como fruto da calma. Benefícios do pêssego na prevenção ao câncer. O pêssego contém selênio, um mineral com propriedades antioxidantes que podem ajudar a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. Fonte rica em antioxidantes e fibras. O pêssego é uma boa fonte de antioxidantes como o ácido clorogênico que funciona como um anti-inflamatório no organismo. Por outro lado, a fibra é boa para a digestão e também previne a constipação. Afinal, o pêssego engorda. Resumindo, o pêssego não engorda em geral. Mas é preciso atenção ao modo como a fruta é consumida. Lembrando que é sempre melhor o consumo da fruta in natura para melhor proveito de seus benefícios e nutrientes. E se gosta muito de comer pêssego em calda, fique tranquilo, pois em pequenas quantidades pode ser digerido dentro de uma dieta, pois ele é rico em fibras, possui vitaminas A, C e D e, além disso, ele ainda conta com sais minerais, em principal o potássio. Então, o pêssego emagrece? Se consumido com moderação, o pêssego emagrece sim. Tudo isso é devido à saciedade que ele oferece, suas fibras e suas calorias também são de suma importância para o emagrecimento. Então, se você tem dúvidas de que o pêssego emagrece, não fique mais com essa dúvida. Tenha certeza que o pêssego emagrece. Por ser uma fruta suculenta, o pêssego emagrece, isso porque o pêssego ajuda a controlar a fome, dando saciedade ao organismo, além de açúcares natural, que não elevam o açúcar no sangue e nem os níveis de insulina. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!